O Zondinha é uma história que não deve ter visto. O cara que se perdeu nas drogas, dependência química, né? Será que o yoga seria também uma forma de cura por uma dependência química? Sim, sim. Auxilia no tratamento, né? Claro, porque você vai conseguir controlar as suas emoções. A abstinência, né? É, sim. Mas é um trabalhinho de formiga, né? Vai de dedicação. Um leão por dia, cara. Porque isso aí envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa. Porque a yoga é 50 minutos por dia, né? O cara tem as outras 23 horas lá do dia que ele vai ter que segurar a onda. É diferente. Uma pessoa que sofre com transtornos de ansiedade, depressão. Ajuda, ajuda. Você já teve um caso assim? Se você for ver lá o professor Hermógenes, né? Que é o que veio difundir aí a yoga mesmo para o nosso Brasil aqui. Ele, o livro dele, Autoconhecimento com Rata Yoga, eu acho que é o livro dele, se eu não me engano. É, porra. As primeiras páginas é só depoimento de gente que curou ansiedade, curou uma série de coisas. Você já pegou um caso assim que chegou até você? Uma pessoa que estava... Olha, o que chega muito em mim é o cara que chega assim e fala assim Eu tenho pânico de entrar no mar, mas eu quero surfar. E aí? Aí começa a prática. Aí tu fala, assiste o off. Fica vendo o off. Vai jogar dominão. Não, tô brincando. Aí a gente tenta fazer um trabalho lá desde a areia, né? De respirar, de controlar a respiração. Porque assim, você vai sempre escutar eu no começo da minha aula falar assim, analisa como está o seu corpo. Analisa como está a sua mente. Analisa como está a sua respiração. e tenha o hábito de fazer isso todos os dias, várias vezes por dia. Então eu vou vir para cá antes de eu sair de casa, eu vejo como eu estou, se eu estou com o corpo pesado, como é que está a minha mente, como é que está a minha respiração, se eu estou ansioso. Se eu começo a me entender, me conhecer, eu começo a direcionar minhas reações. Então no início de uma crise de ansiedade, eu já começo a respirar. Mas como tu corrige isso? Não corrige, você treina a compreender você. Então assim, aqui está todo mundo calmo, tranquilo. Se eu fizer amanhã e sair, quando sair de casa, eu falo, está tudo errado, vamos voltar para a cama. Não, então, não tem certo e errado, tem momentos. Você vai começar a se escutar. Então você faz isso de manhã, depois faz na hora do almoço e faz à noite. Aí tu fala, porra, de manhã, quando eu acordei, meu corpo estava com dor nas costas, vai estar deitado. À noite, meu corpo, a minha dor era no pescoço. Eu começo a entender meu corpo. Acordo de manhã, tem gente que não acorda, demora, tem que tomar café, então a mente do cara está desatenta. Tem gente que não, já acorda fazendo lista de mercado. Então assim, você vai analisar como é que você reage a diversas situações do dia e isso vai te ajudar no controle de algumas situações. E a ansiedade pode ser um desses controles que você vai começar, opa, estou começando a respirar diferente, está começando a me acelerar o coração, opa, alguma coisa. Existem algumas técnicas para uma situação, como é que eu sou praticante de jogo, ou não pratico e falo, caramba, hoje eu estou ansioso, estou com uma crise de ansiedade. Existe alguma técnica para falar, faça isso, no caso é uma respiração, você não sabe? Então, aí vai ter que... Praticar. É, o cara vai... A quem trabalha com ele vai saber o que falar para ele, o professor ou até... Vai guiá-lo, né? É. E ele mesmo, né, já vai saber que tipo de respiração que ele pode fazer ali, que alivia. Eu até, ansiedade, assim, para acalmar um pouco a ansiedade, tem um pranayama que você inspira por um tempo, segura o ar um tempo e solta por um tempo. Então, vamos supor assim, você inspira por três tempos, né? Eu não gosto de falar em segundos, porque o meu tempo pode ser diferente do seu, né? Então, faz três tempos inspirando, segura o ar por três tempos e solta em seis tempos, né? Então, faz isso durante um minuto, dois minutos, vai acalmar tudo. Até, você vai perceber, faz isso depois um dia, você vai perceber que os primeiros seis segundos para soltar o ar, lá, seis tempos, caramba, você quer soltar... Não, sem angustiante. E aí, lá no final dos dois minutos, você já está soltando, suave, nem preocupado nesses seis segundos. No começo, você já quer que chegue logo o seis, porque você ainda está, né? Naquela agitação, né? Então, é uma respiração que funciona bastante. Que louco, cara.